Música Quero ver pegar o homem, tá difícil de parar Maquina de fazer gol, tem que respeitar O filho da dona Vátima, pelo seu tuica Pode dar 9 pra ele, porque o babichou é zica O erro no meio campo, desespero do zagueiro Tá maneiro, o babichou é artilheiro Tá maneiro, o babichou é artilheiro Ih papai, agora é assim hein Ah, ah, que isso, babichou é o bicho Ah, que isso, babichou é o bicho Ah, que isso, babichou é o bicho A bica, a bica, a dancinha vai Diz o passe na frente, barbie, bateu pro mal Pra dentro, golaço Barbichou na dancinha Carinfra pegar o homem, tá difícil de parar Quinate fazer gol, tem que respeitar O filho da dona Vátima, pelo seu tuica, pode dar 9 pra ele, porque o babichão é zica O erro no meio campo, desespero do zagueiro, tá maneiro, o babichão é artilheiro Ih papai, agora é assim hein, ah, ah que isso, babichão é o bicho Ah que isso, babichão é o bicho, ah que isso, babichão é o bicho Abírica, abírica, a dancinha vai Esse é o Matheus Babinho É proscria